O bate-papo, a nossa entrevista do dia, como anunciado, nós estamos recebendo ao vivo em nossos estúdios o assessor jurídico da Prefeitura de Itaió, Dr. Marco Vinícius Pereira de Carvalho, advogado, que vai falar conosco a respeito dessa situação que acabou ontem sendo flagrada aqui em Itaió. Nós tivemos então, né, a ocorrência, gerou até uma ocorrência policial no que diz respeito a frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de um processo licitatório que estava sendo realizado então na Prefeitura de Itaió. Nós como imprensa estivemos lá também, até ontem já havíamos conversado com o Dr. Marco e hoje aqui na entrevista para esclarecer um pouco mais, explicar como foi essa situação. Dr. Marco, para que todos que estão nos ouvindo nesse momento possam entender que a Prefeitura faz parte, ela está no lado denunciante e não envolvida no ato. Como aconteceu esta situação? Como isso foi flagrado? Obrigado pela participação e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Educadora. Na direção da rádio também, eu quero agradecer a oportunidade de esclarecer, porque com as notícias que surgiram, a gente vê muita troca errada de informação, né? E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, quero fazer um elogio, são os servidores públicos municipais. Eu quero que a população, infelizmente, existe o senso comum de que na Prefeitura só tem gente vagabunda, que não trabalha e muito pelo contrário. Os servidores municipais são pouco valorizados, tá? Os servidores públicos municipais deveriam ser respeitados e devem ser respeitados pelo seu valor. São pessoas que são comprometidas, a sua grande e esmagadora maioria, comprometidos com serviço público ou comprometidos com valores firmes de ética e de moral. Muitos deles trabalham com baixos salários e, no entanto, eles não são valorizados e são, às vezes, vistos de uma maneira errada. Então, essa denúncia, ela começou, toda essa situação começou com aglomeração de pessoas que a gente entendia que fossem licitantes. Pessoas que deveriam participar da licitação. Com a abertura da Prefeitura às oito da manhã, alguns servidores notaram esse comportamento de ajuntamento de pessoas, de licitantes, né? Porque saiam de carros timbrados, identificados de empresas e a gente sabia que tinha uma licitação que ontem envolvia valores de quase 300 mil reais. E aí a gente viu o comportamento deles, um mostrando documento para o outro, mostrando papel para o outro, e a gente já sabia que esse tipo de coisa acontecia, mas eu quero que fique claro que é muito difícil você comprovar da forma que a gente conseguiu comprovar ontem. E, de pronto, os servidores indignados com isso vieram me contar o que estava acontecendo. Então, eu pedi que alguns deles, em pontos estratégicos, pudessem fotografar e, se possível, a gente produzir uma filmagem. Foi o que aconteceu. E, para vocês notarem, a disfarçatez desse pessoal foi tão grande que eles usaram uma mesa dentro da Prefeitura. Não se importaram se estavam dentro do órgão público, se não estavam. Poucos se importando com isso. Não fazendo conta de que, de repente, poderiam arranhar a imagem da Prefeitura. Porque, notem, se a gente vê uma coisa dessa e não faz nada, parece que a gente é bonivente com isso. Então, conseguimos, graças a Deus e graças ao empenho de alguns servidores, e todos os servidores do município envolvidos nessa luta, nessa investigação, conseguimos, então, filmar a situação para poder dar subsídio, dar suporte ao que ocorreria depois. De posse, então, dessa filmagem de algumas fotografias, a orientação foi para que a licitação prosseguisse normal, como se nada estivesse acontecendo. Até para poder caracterizar a falta de competitividade entre eles. Notem, Jefferson e ouvintes, que, durante a licitação, um licitante, um empresário daquele, ofertou um lance em um item, e pediu desculpas na frente de todos os servidores. Olha, desculpa, esse item era teu, não era meu. Falou para o outro. Não tem sempre a nossa cerimônia. Faltando com respeito, inclusive, com os servidores. Eles engoliram a seco, e a gente já estava filmando a sessão, e deixei prosseguir. Quando acabou a licitação, eu chamei o Carlos, que era o responsável pela licitação, perguntei como que tinha sido transcorrido essa competição, entre aspas, né, porque não houve competição. E aí, pedi para ele, falei, olha, eu vou entrar na sala agora, e vou anunciar que eles foram flagrados, e vou dar a voz de prisão para eles. E foi o que eu fiz. Por fraude e licitação. Então, encaminhamos a delegacia. Então, a gente tem que enaltecer o trabalho aguerrido dos servidores públicos. A gente, assim, ó, são poucas pessoas, pouquíssimos servidores que não são comprometidos com o serviço público. A sua grande maioria é muito comprometida, é muito séria, e fiquem claros, certos, todos que estamos ouvindo, se tiver algum indício de irregularidade, tragam a denúncia para nós. Agora, não adianta ficar falando em rede social, falando pelos cantos. A gente precisa de alguém que denuncie para que a gente possa ir atrás e tentar comprovar. É o nosso comprometimento, tanto do Departamento Jurídico, como eu tenho certeza que é de todos os outros servidores, que nós estamos comprometidos em esclarecer essas coisas, e extirpar da nossa Prefeitura qualquer tipo de corrupção. Nós não aceitamos isso, nós não compactuamos com isso. Tá certo. Doutor Marco, falando ainda sobre esta situação, como foi a parte posterior? Na delegacia, enfim, esses envolvidos estão presos? Se estão presos, existe alguma afiança? E como que eles vão responder? Olha, eles foram encaminhados para a delegacia ontem, inclusive, e estavam brincando lá, achando que não ia acontecer nada, que estava tudo certo. Se terem uma ideia, testemunha, tanto um soldado da Polícia Militar, quanto um servidor do município, que o dono de uma empresa ligou no celular, ligou, falou para o colega que estava junto com ele, olha, teu patrão acabou de ligar aqui no meu celular, querendo falar contigo, porque não consegue falar no teu, para você ver o tanto que eles estão imbrincados, eles estão juntos nessa situação. Eles percorrem o Estado fazendo esse tipo de coisa. E aí, eu quero esclarecer também que em um dos grupos que eu tive acesso ontem, ah, mas, ao que parece, o preço que eles estavam ofertando para a prefeitura era mais baixo do que os outros. E a gente tem que esclarecer uma estratégia desse pessoal. Em primeiro lugar, eles fazem isso com produtos de marcas totalmente desconhecidas. E depois, quando a gente começa a fazer os pedidos, eles começam a dizer que não tem como entregar, porque o preço está muito baixo. E aí, começam a pedir reajuste do preço. No final das contas, eles vão comprovando com notas fiscais que eles estão comprando mais caro do que aquilo que eles apresentaram. A gente, daqui a pouco, acaba fornecendo reajuste de preço. E a gente, daqui a pouco, acaba comprando por um preço mais caro do que estava na própria licitação. Então, essa é uma estratégia para afastar outros concorrentes. Porque no pregão, o concorrente que fica com oferta 10% acima do valor da última oferta, ele é descartado. Aí ficariam só esse grupo para poderem negociar entre si e depois lotearem a licitação. Agora, com relação à implicação criminal, o enquadramento é no artigo 90 da lei de licitações, que fala da questão de frustração ou de fraude, tentativa de fraude ou de fraude do processo licitatório, que vai de uma pena de detenção de dois a quatro anos e tem também enquadramento com relação à associação criminosa. e isso cabe fiança. Pelo que eu sei, a informação que eu tive hoje de manhã conversando com o promotor de justiça, parece que o delegado não fixa a fiança e aí caberia o juiz. Então, fixa... Não sei se eles estão presos ainda, mas os carros deles estão em frente à prefeitura ainda. Eu penso que eles estejam no presídio ainda. Não sei. Tá certo. Doutor Marcos, o senhor, como advogado, assessor jurídico da Câmara, até mesmo falou há pouco da dificuldade em flagrar isso, em provar que esse tipo de situação existe. De que forma nós podemos combater esse tipo de situação? Olha, eu penso que a gente tem que, de fato, fiscalizar. A gente não pode se omitir. Eu já vi relatos de outros visitantes, gente daqui de Itaió, que já me procuraram, inclusive ontem procuraram a equipe da prefeitura parabenizando pelo que aconteceu e relatando que se sentiam constrangidos porque esse pessoal, quando vem de fora e é o que a gente chama esse pessoal de papo a licitações, eles chegam nas pessoas e oferecem dinheiro para não participar da licitação e literalmente empresários de nossa cidade já foram coagidos a esse ponto. Então, o que eles têm que fazer é denunciar. Denunciar e apontar e não ter medo porque do lado de cada prefeitura eles vão encontrar pessoas que não têm medo de ir atrás de combater isso. Eu não tenho a menor cerimônia de enquadrar quem quer que seja. Eu não tenho medo de nada disso aí. Podem contar com o meu apoio porque chegou a denúncia, nós vamos constatar, nós vamos tentar materializar a situação. Embora a gente saiba que o direito penal é muito condescendente com o criminoso, existem vários recursos, o pessoal responde em liberdade e a gente deveria de fato enquadrar essa situação como crime inafiançável e hediondo. Porque no momento que você fralda uma licitação dessa, você deixa de comprar um medicamento, você deixa de melhorar uma escola, você causa um mal para toda a sociedade. Então, a gente não compactua com isso e eu peço que a população que souber esse tipo de coisa avisem, tentem filmar, tentem gravar e tragam os indícios que nós vamos levar à frente dessa situação. Nós vamos investigar e vamos fazer de tudo para colocar esse pessoal na cadeia. Tá certo. Sobre esse caso, ainda com certeza a gente vai noticiar nos próximos dias sobre essa situação que não acaba por aqui. Mas aproveitando a presença do Dr. Marco nas rodas de conversa, enfim, até mesmo nos grupos onde as pessoas, enfim, compactam das mesmas ideias às vezes, surgem comentários que acabam gerando um mal-estar. E uma polêmica que foi levantada justamente após este caso foi a situação do britador aqui de Itaió. E o Dr. Marco, como assessor, também pediu direito para falar sobre este assunto. falaram sobre o portal da transparência, a posição em que Itaió ocupa relacionada à transparência, a questão das informações repassadas. Enfim, Dr. Marco, os assuntos foram misturados. O que temos a relatar a quem nos ouve? Infelizmente, as pessoas acabam misturando as coisas e talvez por uma motivação política. E o que acontece é que envolveram o meu nome, esse advogado aí que está fazendo isso agora também está lá envolvido na questão da CPI do britador. e começando pela CPI do britador, então. Nós temos aqui, eu trouxe documentos aqui que eu já mostrei ao pessoal da rádio com relação à minha participação na aquisição do britador. Em primeiro lugar, a denúncia da Câmara de Vereadores é que eu participei como advogado e pregoívo. E isso não é verdade. O próprio Tribunal de Contas, através de ofício à Prefeitura de Itaió, já descartou essa situação dizendo que houve um erro, reconhecendo de fato que houve um erro no sistema, ao invés de atribuir ao meu cargo o cargo de advogado, como lá no passado eu já fui pregoeiro, apareceu o meu nome embaixo como pregoeiro. Então, eu não fui, ficou constatado, não fui pregoeiro, isso atuou somente como advogado. Com relação à questão do superfaturamento do britador, o Tribunal de Contas reconheceu, está aqui claro, afastou a possibilidade de superfaturamento. Por quê? Porque as pessoas que fizeram parte da CPI simplesmente omitiram, quero falar com todas as letras, omitiram notas fiscais retiradas e recolhidas da empresa sul-catarinense, que essa empresa vendeu esse britador e outros britadores para outras empresas e prefeituras. Então, para se verificar se houve ou não superfaturamento, eu tenho que verificar qual foi o preço praticado por outro com outras entidades. Então, a CPI da Câmara tinha posse dessas notas fiscais que ele tem, lembra, Brusque, Nova Trento, empresas privadas e não colocaram essas notas fiscais com todas as letras, não colocaram as notas fiscais na CPI, omitiram essa informação. Inclusive, também, a tabela de preço do Finame. Como nós tínhamos, também, para fazer a nossa defesa junto ao tribunal, tínhamos acesso, o Tribunal de Contas reconhece que não houve superfaturamento, por quê? Por exemplo, o preço praticado por essa empresa em 2012, barra 2013, para o BNDES na linha do Finame, era 787 mil, 784 mil, e o município de Itaú comprou o mesmo conjunto por 745 mil. Então, não houve superfaturamento. Foi comprado, mais ou menos, dentro do preço do mercado. Então, a grande série da questão da CPI é se houve superfaturamento, e o Tribunal de Contas já reconheceu que não houve superfaturamento. Infelizmente, a gente sabe que toda essa situação tem um viés político, mas chega a ser beirar o ridículo essas pessoas pagarem 25 mil reais por uma empresa para fazer um relatório final como fizeram, onde eles dizem que do suposto superfaturamento eles começam o relatório dizendo que tem ciência da fragilidade da tese do superfaturamento. Os próprios vereadores que assinam esse relatório da CPI dizem que reconhecem a fragilidade da tese do superfaturamento. Mais à frente eles dizem que ao longo da investigação ficou constatada a desistência da propina. Gente, se é difícil você constatar a propina, eu acho que eles acabaram entrando na cabeça das pessoas que eles acham que receberam a propina para agora para ver o pensamento, tentar sondar o pensamento de que os caras desistiram. Se é difícil constatar a propina, quanto mais a desistência da propina. Constatar um pensamento, para vocês verem a falta de inteligência dessas pessoas que fizeram o relatório. Então, assim, é muito fácil falar essas coisas, o difícil é provar. No entanto, nós vemos por outro lado comprovando que não houve superfaturamento, comprovando que não houve direcionamento comum. Isso que fique bem claro. Então, essa polêmica do britador já deu, porque não conseguem provar, como não conseguiram provar com o carnaval. Outra questão que levantaram foi a questão dos livros. E aí, nós temos que exaltar o trabalho de fiscalização dos vereadores, porque, de fato, foi constatada uma ausência, um volume menor do que tinha sido licitado. E ao longo da investigação que foi feita dentro da prefeitura, a gente constatou que houve falha de um servidor que hoje nem trabalha mais na prefeitura no recebimento. Alegou que a empresa transportadora que foi trazer os livros veio por volta das 5 da tarde e que estava com pressa para ir embora e a pessoa assinou a nota fiscal de recebimento, mas não conferiu a quantidade. Depois disso, nós notificamos a empresa e a empresa que vendeu os livros devolveu os livros, repôs os livros que estavam faltando. Portanto, se não fosse a atuação e esse tipo de atuação que deve ser da Câmara de Vereadores, se não houvesse atuação firme da Câmara de Vereadores e parabéns para os vereadores mais uma vez em fiscalizar e esse papel de fiscalização primordial deve continuar a ser feito, talvez a gente nunca soubesse que estariam faltando livros. Mas no momento em que houve a denúncia, prontamente a administração pública instaurou um procedimento administrativo para apurar, constatou a falha no recebimento, notificou a empresa e a empresa devolveu os livros. Então, hoje a situação dos livros me parece que está resolvida. com relação ao portal de transparência tem aqui uma notificação do município e do prefeito ao Ministério Público Federal que divulgou uma informação errada acerca do portal de transparência. O nosso município, para o ouvinte entender, ao longo do ano de 2014, tiveram várias tratativas com o Ministério Público Estadual, a doutora Raquel que estava aqui até pouco tempo. Existia um órgão dentro do Ministério Público, um setor dentro do Ministério Público que fazia a aferição dos portais de transparência e aí nós fomos notificados várias vezes para adequar algumas incongruências, algumas coisas que eles não estavam de acordo com a orientação do Ministério Público e o município de Itaió ao longo do tempo recebia a notificação, fazia o ajuste, enviava o ajuste ao Ministério Público, o Ministério Público analisava, se tivesse alguma coisa errada notificava novamente e foi essa troca de informações. Então, o portal de transparência do município hoje está da forma que está com total transparência num trabalho conjunto da administração pública ou com o Ministério Público Estadual. Quem disse que o portado de transparência está fora dos padrões é o Ministério Público Federal, Ministério Público Federal, que não analisou essa situação como deveria ser, por isso foi notificado para imediatamente corrigir essa informação, porque não procede. Qualquer pessoa que entrar no portado de transparência hoje, ao invés de falar que está ruim, vai verificar se de fato está ruim, vai verificar se de fato não tem transparência. O portal está aberto no site da Prefeitura, vocês podem consultar, todos os pagamentos são feitos, diários de servidores, tudo mais que for necessário, contratos, está tudo lá. Então, o portado de transparência do município não é deficitário. Essa informação é inverídica e quem propaga isso está faltando com a verdade de forma maliciosa. está certo? Está certo, doutor Marco, a gente quer agradecer o esclarecimento desses fatos e, primeiramente, parabenizar os servidores da Prefeitura, agradecer também pela confiança em nós como imprensa, já que estivemos num momento em que a ação juntamente com a polícia foi, então, desencadeada, digamos assim, na sala de licitações e, com certeza, estaremos sempre à disposição para esses e outros assuntos necessários. Doutor Marco, muito obrigado. De nada, Jefferson, obrigado também ao pessoal da Educadora e quero agradecer também, eu quero fazer justiça com quem deve ser exaltado. Quero agradecer ao Capitão Oliveira da Polícia Militar, Soldado Lembeck, Sargento Marquiori, Sargento Marciano, Sargento da Col, Soldado Paulo César e Cabo Selito. Esses policiais militares foram, serão conosco o tempo inteiro e que quero ficar, que fique bem claro também, não estamos fazendo isso para ter publicidade de nada, a única coisa que nós queremos é que os licitantes que venham participar da licitação em Itaio tenham respeito pelo poder público municipal, quer seja legislativo, quer seja executivo, tenham respeito pelos servidores públicos e tenham respeito pelo dinheiro da população itaioense que está sendo administrado ali. Que isso tome o vulto e os quatro ouvintes conheçam esse tipo de coisa para que quem vier a licitar aqui em Itaio venha com medo, porque se fizer fraude aqui serão presos, terão o mesmo tratamento, independente de quem seja. que seja para que o país necessário ou seja för했다.